Olá, meus melhores presentes! Olha quem vai estar no nosso programa quarta-feira agora, a partir das 19h, exclusivamente aqui no nosso canal, o preparador vocal, o diretor vocal, esse grande fenômeno que tá fazendo os artistas cantar mesmo, Vlad Borges! Aô, família Talcinejo, meu amigo Adolfo Quaresma, muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Estaremos fazendo parte dessa entrevista sensacional, com muita alegria, tô muito feliz de estar aqui com você. É quarta-feira agora, contando a história desse grande preparador vocal, não perco! É aqui no nosso programa, quarta-feira, às 19h. Estamos te esperando!